Fala galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu vou trazer pra vocês aqui a build mais forte que tem no jogo no momento, tá? Por que mais forte, galera? Apenas usando a Weapon Art, galera, a gente consegue esse dano aqui, ó. 3.032 de dano, sem usar nenhum tipo de buff, tá? Só mesmo aqui usando a Weapon Art da nossa espada. Então, essa aqui é a build mais forte que tem no jogo no momento, na versão Bondo 09. Ela é muito apelona mesmo, tá? Ó, e muito simples de se jogar, né? Em dois golpes aqui, a gente quebra a postura do inimigo, causando congelamento mesmo. E mandando ele pra vala aí, facilmente. Então, vamos lá, galera. 3.032. E vala, tá? Isso, galera, sem usar nenhum tipo de buff, tá? Sem usar o Chama com Sedami Força, sem usar o Voto Dourado e sem usar o Elixir Magnífico, tá? Então, eu vou resetar os inimigos aqui e vou usar os buffs pra você ver o forte que a gente fica então, galera. Ela já é forte no padrãozinho. Dêem uma olhada agora no dano, galera. Chama com Sedami Força. Voto Dourado. O Elixir Magnífico. Vamos buffar aqui a espada pra gente usar o Weapon Art. 3.032, galera. Vai pra 4.057, tá? Aumenta mais de mil de dano a gente usando os buffs, tá? Então, isso aqui pra derrotar um chefe, cara, fica muito bom. Muito bom mesmo. E aí, eu vou mostrar pra vocês já já, galera. Tudo que eu tô usando aqui, pra vocês estarem dando uma olhada, pra vocês chegarem nesse dano que eu tô causando aí, tá? A build tá muito forte, cara. Na minha opinião, é a build mais forte que tem no jogo, tá? Porque até mesmo no padrão aqui, a gente já causa um estrago, né? Se você jogar o jogo no basicão aqui, causar 3.000 de dano, cara, já é muita coisa, né? Pra você pegar e matar os mobs aqui, como eu tô matando, vocês viram que esses agouros aqui, que são os inimigos bem fortes, apenas com dois golpes a gente tava tirando a postura deles, e aí é só tá finalizando, né? E buffando aqui, então, vocês viram o dano que a gente causa, né? Nessa build aqui, galera, eu tô no nível 178. Eu tô com 30 de vitalidade, 25 de mente, 17 de fortitude, 40 de força, 40 de destreza, 80 de inteligência, 15 em fé e 10 de arcano, tá? No feitiço, eu tô usando só o chama concedam e força, que aumenta o poder de ataque físico e de afinidade de fogo. Tô usando aqui na combinação do Elixir, galera, a lágrima rachada envolvida por magia, que aumenta temporariamente ataques mágicos, quando misturado com o Elixir, e a lágrima rachada com espinhos, né? Que melhora os ataques carregados por um tempo, quando misturado com o Elixir. Eu tô usando essa lágrima rachada com espinhos, galera, porque essa weapon art, se a gente segurar, ela lança um ataque carregado, tá? Então é por isso que eu tô usando essa combinação aqui, e deixa o poder bem forte, como vocês viram ali, quando a gente usa o Elixir, tá? Então aumenta o poder mágico, já que ela é uma espada mágica, e como ela lança ataque carregado, né? Aumenta ainda mais o dano, então é uma combinação muito interessante aqui. Eu tô com a grande runa de Godric ativada, tá? Que aumenta mais 5 pontos em todos os nossos atributos. Então se vocês vierem aqui no meu status, ó, de 40 que eu tava em força e 40 que eu tava em destreza, né? Ele aumenta mais 5 pontos aí. Isso pra tudo, tá, galera? Então se você vir desde vitalidade até o arcano, vocês vão ganhar mais 5 pontos aí, totalizando mais 40 pontos nos atributos de vocês, né? Então vocês vão conseguir causar mais dano. E nós temos ali, galera, no poder básico ali, 996 de poder de ataque, tá? Isso ela tá sem nenhum buffzinho, então ela é bem forte, como vocês podem ver aí. Ela tem quase já mil, né? De poder de ataque. Então é uma espada bem foda mesmo pra gente tá usando. Então vamos aos equipamentos, né, galera? Eu tô usando aqui a espada grande da lua sombria, ela tá no mais 10. Ela tem 200 de ataque físico, mais 240 de ataque mágico. Ela escala D em força, D em destreza, né? E B em inteligência, né? Que é o foco aqui da weapon art, causando todo aquele dano. E sem contar que ela causa acúmulo de gelo em 55. Então é bem interessante essa espada, é uma das melhores espadas do jogo. Na minha opinião é a melhor build que tem no jogo no momento, tá? Na daga sagrada, aqui galera, eu tô usando... Ela tá a daga sagrada porque eu tô usando a cinza de guerra, voto dourado. Ela pode tá no padrão, não precisa tá no mais 2 aqui, tá? Não tem necessidade. O que é interessante mesmo aqui é o voto dourado pra vocês conseguirem 11,5 a mais de poder de dano. Tô usando aqui o selo do gigante no mais 24, só pra mim usar os buffs ali, que é o chama conceda me força, tá? Vocês podem usar qualquer selo aqui. Aqui tem uma combinação bem interessante, galera. Eu tô usando aqui o set completo do feiticeiro Roger, né? Que aqui é o traje de viagem de espada mágo, né? Por quê, galera? Se você usar o set completo dele, vocês vão conseguir mais 6% de dano no final aí do dano bruto de vocês, né? Usando o set, vocês vão conseguir 6% a mais de dano. Então é bem interessante esse set aqui pra essa build, tá? Fica bem bom, aumenta demais o dano aí. Vocês podem fazer o teste, vocês podem tirar o set aqui e colocar pra vocês aí que vai melhorar o dano de vocês em 6%, tá? Então é muito bom. E pra build ficar top, galera. Talismã de espada de ritual, que aumenta o poder de ataque quando você estiver com os pontos de vida no máximo, tá? Vai aumentar mais 10% aí o dano de vocês. Tô usando o ícone aí de Godfrey, que melhora os feitices e habilidades carregado. Como eu já falei pra vocês, é o weapon art dessa espada que a gente consegue carregar ela. Então dá pra deixar ela mais forte, né? O dano usando esse talismã. Tô usando também o fragmento de Alexander, que aumenta muito o poder de ataque das habilidades. Ele aumenta em 15% o dano, galera. E aqui temos também o talismã de escorpião mágico, tá? Que aumenta o ataque mágico, mas diminui a negação de dano. Ele aumenta mais 12% também o dano aí da sua arma, beleza? E aquela combinação interessante que eu falei pra vocês, do Elixir, que é a Lágrima Rachada envolvida por magia, que vai aumentar o ataque mágico. E a Lágrima Rachada com Espinhos, que aumenta o poder de ataque carregado, né? Então, é uma combinação excelente aqui pra essa espada, cara. É, causando aquele dano que vocês viram. Então, ela tava com 996, galera, que eu mostrei pra vocês, sem bufar, né? Vamos bufar aqui, pra vocês verem o tanto que aumenta o dano da espada, né? Fica bem bacana. Olha, galera, de 996, ela vai pra 1439, tá? É bem forte, bem forte. É a build, na minha opinião, a mais forte do momento. Usando todo esse conjunto que eu falei pra vocês aí, que eu acabei de mostrar pra vocês. Essa build fica simplesmente sensacional. Causando esse dano que vocês estão vendo aqui, ó. 4057 numa cacetada, galera. É forte demais, tá? Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Então, dá aquele like no vídeo, se inscreva no canal. Clica no sininho de notificações aí pra você não perder nenhum vídeo do canal. Se você é inscrito novo aí, seja bem-vindo. E se você curtiu essa build aqui, foda aqui do Espada Amago, galera. Se inscreva no canal e me dá uma força, beleza? E até o próximo vídeo, então, galera. Fui!